Pronto Vê só, tipo, é o... A mesa de encantamento, né, que é pra levar É os livros Pode ser E aí eu levo as estantes de livros Eu tô com dois pack aqui Ahn... Aí tu leva a mesa, eu levo as estantes E aí a gente vai ter que fazer, como eu falei O negócio do... É... Do... Vou aproveitar pra dormir Só pra garantir aqui que eu vou ficar salvo Que eu nem lembrava que eu tinha já salvo O meu spawn point aqui Pronto Aí tipo, como são Aparentemente 34 É... Levar bloco também, né Pra poder fazer O problema é que eu nem tenho muito bloco Acho que eu vou levar bloco de tijolo do nether Que é o que eu mais tenho Porque tipo assim A ideia é a gente levar um bloco E o zenderman não consiga roubar, né Então acho que tijolo do nether É o que eu mais tenho aqui Eu vou levar uns pack Três, seis, sete, oito, nove Pronto Nove pack não é possível Que a gente não consiga Eita Ah, então vai ser se eu... Não, cinquenta baú dividido por dois Dá tipo... Vinte e cinco, né Vinte e cinco Dá vinte e cinco Vinte e cinco A gente precisa de pelo menos uns trinta e dois Mano, eu tenho que urgentemente pegar madeira Tô sem madeira nenhuma Deixa eu pegar essas dez madeiras aqui que eu tenho Vamos ver quantos baúzinhos eu vou conseguir fazer Consegui fazer cinco Então de cinquenta Já tamo com cinquenta e cinco Basicamente Cinquenta e quatro Dividindo Que isso? Ah Já eu tô de madeira Eu tô lascado Ainda tem que terminar o túnel É muita coisa Mano, não é sério que eu vou levar só cinco bábulos Eu só tenho isso Pera aí Cara, eu tô muito largado Aqui também não tem nada Caramba, velho Tô ferrado Tem que pegar recursos Mas eu acho que é, velho A gente vai chegar lá Pá Vai botar a mesa Vai colocar o negócio Bigorna já tem uma lá pelo menos É... Vão precisar providenciar de Subir um pouco do andar Então possivelmente uma escada em alguma coisa Eu vou aproveitar Deixa eu ver aqui Eu tenho isso Eu tenho outro negocinho já Eu não sei Deixa eu dar uma olhada Pra levar Pra ver se a gente consegue fazer Quem foi que chegou aqui? Deixa eu dar uma olhada Se quiser falar alguma coisa aí no chat Foi o Kaique Kaique, muito obrigado pelo follow aí Seja bem-vindo à live Deixa eu ver aqui Acho que isso aqui já tá ok Levar o quê? Ah, beleza É, tipo Se liga aí Pra não esquecer nada Tem os lápis azul pra levar Tem bagulho que só o caramba Joga 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 Minecraft também Kaique Joga Minecraft também Só assiste Não Mesa de encantamento Lápis azul Mesa de encantamento Lápis azul Biscoito Eu acho que é Não sei É tipo Eu não sei Qualquer coisa Ah, leva o teu livro também Livro com pena Com os encantamentos O teu, né Pra gente separar lá o negócio O ideal seria levar Placas Por conta de que, né A gente não vai precisar Colocar o nome Dos bagulho Então Aí tipo Se tu puder dar essa moral aí Fazer as placas Que eu tenho madeira Mas não Acabaram tudo Minha madeira Acabou tudo, velho Ixi Ah, não Então não Basicamente Faça só as suas placas Deixa que Não Faça minhas placas não Eu vou Não Vou fazer as minhas aqui A minha é 17 Eu vou fazer 17 placas Nem que eu passe uma hora aqui Pegando Pegando madeira azul Mas não vai fazer minhas placas não Sai daí Não Fazendo meu ovo Fazendo meu ovo Bora Vai fazer Eu vou jogar fora Joga fora Sai daí Ó Vamos coletar um pouco de madeira Nem ia coletar agora Mas vamos coletar aqui um pouquinho Que é pra fazer umas placas Preciso de 17 placas Pra gente Pra gente poder fazer isso aqui Deixa eu subir aqui um pouquinho Eu por enquanto Eu vou deixar esses negócios Eu quero só a madeira mesmo Que é pra ver se a gente consegue fazer as placas Clube Seja bem-vindo a mais uma live aí Pronto 12 Eu espero que seja suficiente aí Pra gente fazer Nossa Eu esqueci Quando o cara faz com madeira vermelha A placa fica vermelha Não pode não Deixa eu pegar isso aqui É Eu jogo mais em sim Pode sim Pode sim Kaique É Meio que a gente ainda tá organizando exatamente Como é que a gente vai fazer Mas Por exemplo Kaique Nesse exato momento Eu tô fazendo live E o fake E o fake também E aí a gente tem uma Uma separação de time Time azul contra o time vermelho E aí basicamente Por exemplo Esse aqui é o mapa Do time azul E lá na live dele Ele tem a areazinha dele Tu tem o mapa? Já não Eu nem sei É o mapa Não Pronto Quando ele fizer o mapa Basicamente vai dar pra ver Como que é o mapa do time vermelho Mas você pode escolher Entre o time azul E o time vermelho Quando a gente liberar A gente fala Olha A partir de episódio tal Já vamos deixar as pessoas jogarem Basicamente Você tem que estar em um dos dois times Ou você tem que estar no time azul Ou você tem que estar no time vermelho Uma coisa que eu falo é o seguinte Antes de decidir alguma coisa Do tipo Ah não Já tô aqui na tua live Quero ser o time azul Dá uma olhada no time vermelho Entra lá na live do fake Dá uma assistida Tem o canal também Exclamação Os exagerados Dá pra você ter mais ou menos uma noção Pra você escolher o seu time E aí quando você escolher o seu time A gente vai colocar Numa paredezinha assim Feito essa O seu nome Pra você ser salvo no time E quando a gente liberar Pra poder As pessoas poderem jogar Aí basicamente O time que você tá Você vai poder entrar E ficar jogando junto Com o streamer daquele time Entendeu Então se você escolher time azul Quando você for entrar Você vai entrar aqui Sendo que esse é o ponto Importante Pra você entender Basicamente O time que você escolher Se por um acaso Tiver outras pessoas Que entrem antes Né Do tipo assim Por exemplo Aqui no momento A gente tem o Morph Como time azul Se no dia Que eu falar Galera Hoje A partir de hoje Vocês vão poder jogar Se no dia O Morph entrar Pra poder jogar E você entrar também Né Caso você escolha O time azul Basicamente O Morph vai ter preferência Por conta de que ele já tá aqui Há mais tempo Do que você E caso Chegue o dia O Morph não esteja presente Aí eu vou E adiciono Basicamente O seu nome aqui Pra você poder Participar do time Tá bom Ahn Não Que três pleques De placa Ok Tô fazendo as placas Aqui já É Não É o Não pô Eu vou precisar De dezessete Só Três vezes oito Vinte e quatro Três vezes quatro Doze Três vezes cinco Quinze Pronto Já fiz quinze Placas aqui E eu vou pegar Mais três Fiz dezoito Eu fiz três Peg De placa Pra que? Eu não sei Ó Eu tô com dezoito Aqui Eu vou aproveitar Já que o O O O Kaique O Kaique vai ser Do time azul Deixa eu colocar Isso aqui Não É que ele falou Aqui Que é o time É a cor preferida Dele assim Como a minha Deixa eu ver Como é que vai ficar Isso Deixa eu adicionar Aqui Ahn Não Tem que botar Minúsculo Pra botar o nome Igual tá No bagulho Kaique Gamer Vinte e quatro Beleza Ficou até legal Vou Substituir aqui Time Azul Vamos embora Logo aqui Hashtag Time Azul E aqui do lado Vamos colocar O Morph Morph Underline Underline Filha da mãe Underline Z Opa Z MP ZMPQ Acho que é assim O nome do bait Todo Nem lembro Mas Vai ficar o Morph Aqui Pronto Beleza Colocamos aí Com a plaquinha azul Agora ficou mais bonito É Depois pode fazer isso também Ah é Tu fizesse com madeira de carvalho Não foi Basicamente Depois pode fazer isso Pega um negocinho E coloca as placas Em vermelho Pra identificar melhor ainda Que aí fica Mano Essas placas aí Dá pra fazer farm Pô Não vai ser desperdiçada Não Meio que quando a gente Precisa bloquear A passagem de água Pra baixo Ou pra algum canto A gente não põe a placa Então já tem aí Três packs de placa Pra poder Fazer essa adição Aí vê só Eu tô levando O meu livro aqui Né É Só pra gente ter Saber mais ou menos Qual as Os encantamentos Que eu vou ter que colocar Lá no bagulho Tô levando as estantes O Fê que tá levando Coisa Tô levando Eu acho que a gente Não tá com baú suficiente Não né Eu tô com cinco Baúzinhos aqui Totais com Cinquenta Cinquenta Vai pra vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e dois A gente vai ficar faltando Um pouquinho de baú ainda Mas Meio que Acho que a gente Não vai conseguir Todos os encantamentos Logo não Então a gente pode Colocar só os mais Específicos e tal Depois a gente Depois a gente Organiza demais ainda Pra pegar mais Mais coisas Esse negócio vai ficar aqui Porque infelizmente Eu não tô com Tempo pra gente Poder remover Isso aqui Agora não Tá Vou fazer isso Depois Bom Basicamente Cai que agora Você já faz parte Do time azul Eu tenho que tirar Esse bagulho Eu tenho que melhorar Mas tudo bem Já tô indo Já lá pro Pro coelho Ver se a gente Vou ver se a gente Conseguir Deixa eu ver aqui Ó Tamo com botinha De ouro Então tá tudo certo Infelizmente O meu túnel Ainda não tá 100% concluído Preciso de muita Madeira Bruta Ainda Azul Pra gente poder Finalizar Um pouco de pedra Negra também Pra poder fazer Os detalhezinhos Com as escadas E isso Aquilo Outro Então por isso Que a gente Não tá terminado ainda Tá desse jeito Mas o bacana É que pelo menos Dá pra você andar Aqui no nosso túnel Sem se preocupar Com o spawn De qualquer mob De qualquer coisa Ó Basicamente essa linha aqui O fake tem que Trocar por madeira depois Eu também vou ter que trocar Mas isso aí A gente arruma depois Que hoje o objetivo É lá no The End Fazer o que? Ué Aí do lado Tanto é que eu tô levando até Opa É aqui ó Ai sai velho Aí valeu Tecnicamente né Pig Que pelo menos Eu dei uma pausa aqui E basicamente É aqui aonde a gente Vai pro The End É Basicamente tipo Trouxe até um Um negocinho Pra gente fazer Umas escadas Porque a ideia É a gente subir Fazer tipo Uma áreazinha em volta E dar uma subida Pra poder Ficar matando Esses Esses Endermen Mais fácil Batendo tipo Na perna deles Por exemplo Ou no corpo E aí eu trouxe Eu tô nove blocos Aqui Ainda a mesinha lá Coisada Que gastou um ferrinho Só É de boa E aí basicamente A gente vai Um negócio Que eu acho Que a gente não vai conseguir Muita Realmente É o Como é o nome Eita pé Meu Deus do céu Já sei o negócio Que a gente vai ter que voltar Pra pegar Balde Balde com água Pra gente colocar Em cima do bagulho Não Não precisa voltar Agora não Tipo A gente faz Ah Ah Então beleza Aí pega Dois baldes Oi Oi É tipo assim Não É Pra ficar bonitinho O bagulho O diferencial O negócio Então A quantidade Do livro Que tem Se não me enganem São 17 Que cada Quando a gente Tinha separado Ficou 18 18 Sendo que o encantamento De remendo A gente não vai Colocar lá É Porque eu acho Que nem Eu nem sei Eu particularmente Eu nunca consegui Pegar não Remendo Com O negócio Não E aí basicamente É O remendo É o único Minério Que a gente O minério Remendo é o único Encantamento Que não vai ter um baú Específico pra ele Por conta de que Pelo menos Eu nunca consegui Mas caso a gente Consiga A gente deixa um baú Meio comunitário Por assim dizer Tem também Nossa velho É muita coisa Que é pra botar Também o baú Do pagamento Do Do livro Mas isso aí A gente vai Arrumando depois Eu tô trazendo 18 Que é 17 A quantidade Que a gente precisa E tô trazendo Mais um pouquinho Aqui pra De que Não Mas Se for Se tu não for Trazer as placas Da cor Da tua cor Trai logo tudo Por conta de que Tudo não Tipo Ah da tua cor Não Da tua cor sim 17 já é Já é suficiente Já 17 já realmente É suficiente Tá Vamos lá Deixa eu ver aqui Tô com a elytra Deixa eu colocar Esse negócio aqui Na mão Que caso eu caia Aqui eu só vou E aí a gente Fica Fica tranquilo Bom Aonde a gente vai Providenciado Vai fazer Fazer o negócio Aqui pro lado Mais ou menos Como eu falei Eu quero ver se a gente Providencia De subir aqui Nesse Nesse negócio Então deixa eu fazer Aqui um pouquinho De escada 16 escadinhas Deve ser suficiente E aí o que eu quero Fazer é A gente vai fazer Uma entradazinha Ali mais ou menos Deixa eu colocar Isso aqui O viado Tá Por sorte Eu desse jeitinho Aqui eu não Eu não caio O problema é só Que a água Ela é muito Forte E não dá pra gente Faz isso não Para de bugar Filha da mãe Deixa eu coisar O teto também Que eu tô vendo Que o teto Vai dar uma Atrapalhadazinha Na gente Tá Deixa eu puxar Mais ainda aqui Vou ter que puxar Pro outro lado também A ideia É a gente fazer Eu tô fazendo com esse bloco Que é o bloco Que eu mais tenho Tá Meio que é só por isso Não é algo específico não É só porque eu tenho Mais desse bloco aqui Então a gente vai acabar Utilizando mais dele Pronto Aí eu quero fazer Tipo um Círculo Ou alguma coisa Mais ou menos Aqui do lado Pra gente Poder Provinciar Oi Não Círculo não É tipo É colocar um Negocinho aqui Meio que pro lado Pra com que a gente Possa Oi velho Caramba Se eu tirar o shift Da mão Eu morro Basicamente Essa água Ela tá muito forte Olha isso Então a correnteza É muito forte Parece aquele cara lá Que toma choque É muito forte Tá Deixa eu ver aqui Coloca pra aqui Coloca pra cá O problema é que agora Tem possibilidade dos Endermans Virem pra cá Então A gente tem que fazer Isso aqui relativamente rápido Tá Vamos lá Fazer Mano e o cagasse De aparecer um Enderman aqui Olhar pra gente Ficar pistola Não então Mas Enquanto eu tô fazendo Isso aqui Não tem isso Pra me proteger Eu tô falando Da minha proteção Deixa eu pegar Mais coisa aqui Tá Aí Eu vou quebrar Isso aqui Vamos quebrar Aqui atrás também Esse negocinho Aqui de trás A gente quebra Deixa eu fazer Mais um Um lugarzinho Assim Mais ou menos Só pra gente Ter acesso aqui A O bagulho Murilo 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 Muito obrigado aí Pelo follow Seja bem vindo É a live Muito obrigado aí Pela doação Deixa eu ver O que eu posso fazer Isso aqui Eu também posso remover Por conta de que Não vai ser realmente Necessário Pro Pro negocinho A gente pode colocar Um bloco aqui Que Caramba Tem um Zenderman Que realmente Tá com raiva De mim Estão me batendo Vocês É doida Não fiz nada Tá Eu ainda tô Arrumando aqui Os bagulhos Mas tá difícil Então Mas Ah mano Como é que eu vou fazer Pra passar aqui Ô louco Os Zenderman agora Tão morrendo De asfixia Tem tanto Zenderman Aqui que eles tão morrendo Por morrer Tá Deixa eu ver se eu consigo Passar aqui Consegui Beleza Arrancar água Ah Na verdade É Não sei Acho que é mais fácil Colocar uns blocos Do lado Da água E depois quebra Pra Pra fazer O negócio Arranou Vamos ver Tem que ver Ainda a água Tá escorrendo É Mas É lá de baixo É porque o negócio Tá ficando Mais ou menos Desse jeito Ó Dei uma cipuada Aqui Matei uma toia Logo O problema É que essa correnteza É muito forte Na moral Deixa eu ver Aqui ó Dois Porque a ideia Vai ser A gente fazer De alguma forma Uma Tipo Uma escadazinha Aqui assim Mais ou menos Pra gente poder Tirar isso Daqui E poder atacar Mais ou menos Eles nessa altura Deixa eu fazer Um negocinho Com a escada Pro outro lado Vamos puxar Aqui assim E aí E aí tipo Depois é só Tocar água Em cima Do bagulho Que eu acho Que tá tudo Certo Deixa eu ver Deixa eu ver Pra quanto Que tem Em cada lado A partir desse Outro bloco Daqui Deixa eu aproveitar Pra tirar Esse bloquinho Daqui Assim Só pra gente Ter acesso A enxergar Aqui os bagulho É mais ou menos Um Dois Três Em três blocos De distância Apenas Aqui É basicamente Isso também Um Dois E a gente Vem E adiciona Opa Esse bloquinho Aqui Pronto Ficou três Pra cada lado Aqui a gente Já consegue Bater no Zen Da hermência Sem problema Dá pra quebrar Isso aqui Também Agora o ponto É fazer O Negocinho Aqui Né Do Deixa eu pensar Mano Essa água escorrendo Tá chato Pra caramba Tem mais bloco Pra tampar Lá em cima Não Tá bronca Essa água Tô tentando Chegar aqui No bagulho Mas Não Tipo Aqui A gente Já tem Acesso Aqui Ó Pá Vai matar Os Zenderman Pra ganhar Um pouquinho de XP Ó O que eu acho Que dá pra fazer É o seguinte Ó Colocar a Águinha Aqui E coloca O negócio Aqui Do lado Pronto Tampei A água De um lado Já Pode só Tampar Do outro Agora Sai Retardado Para De mim Oxe Deixa eu ver Aqui Ih Caramba Começou Os Zenderman Vim Pra Aqui Pra Abaixo Né Qualquer Qualquer Coisa Passa Um Espanhol Aqui Em cima Aí Eles não Spawn Aqui Não Então Mas Porque no caso O problema Quando a gente Coloca água Não é nem Eles spawnarem Em específico É eles Teleportarem Tá Deixa eu tirar Esse negócio Daqui Deixa eu tirar Essa bigorna Daqui Basicamente A gente vai Vim Tal Aí Beleza Aqui Basicamente A gente Já vai Conseguir Eu acho Que eu posso Tirar Esses Blocks Daqui Putz Tá Deu pra Tirar Pronto Basicamente A gente Empurta E vai Chegar Aqui É Bom Que a Gente Vai Conseguir Deixa eu Tirar Isso Aqui Também Cuidado Aí Tô Quebrando Aqui Uns Bagulho Por conta De que Esse bloquinho Daqui Ele agora Nem Vai ser Mais Necessário Aí Pronto A gente Vai chegar Aqui Eu vou Eu tô Pensando Tipo Aqui Já tem O bagulho Das escadas A gente Pode Se a gente Adicionar Essa escada Aqui Vai ficar Pai Deixa Ela É Acho que Vou colocar Aqui Assim Mais ou Menos E Tipo Fazer Um Círculo Realmente Em Volta Mais ou Menos Desse Jeito Aqui Por conta De que Aí A gente Vem Aqui Pode Ficar Andando Em Volta Aqui Do Bagulho Sem Se Preocupar Em Usando Coisagem Aí Aqui Basicamente A gente Já Pode Fazer O Problema Que É De Dois De Largura Na verdade Não O Negócio É Com Um Eu Precisava Que Era Dois Mas É Um Só Deixa Eu Puxar Aqui Ó Deixa Eu Colocar Mais Blocks Aqui Por Contra De Que A Ideia É Colocar O Negócio Mais Simétrico De 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 Cadê Vamos Colocar Esse Aqui Sei lá Aí Tipo Iria Ficar Aqui Mais Ou Menos Deixa Eu Ver Se é Uma Distância Boa Não Acho Que Dá Até Para A gente Colocar Aqui Colocar Até Mais Próximo Do Do Negocinho Aqui Tá Aí Para Atrás Vai Ficar Os Estantes Que A gente Pode Ir Adicionando Elas Mais Ou Menos Dessa Forma Aqui Assim Pronto Onde Tá A pedra Onde Vai Ficar A Estante Pelo Menos É A Ideia Aí Pronto Posso Subir Mais Um Aqui E Agora Pronto Então Já Tá Tudo Certo A Única Coisa Agora Que A Precisa Fazer É Só O Lugazinho Onde Vai Ficar As Coisas Do Livro De Encantamento Então Tipo É Então É Isso Que Eu ia Falar Agora Só Que Deixa Eu Pensar Aqui Como É Dezessete Baús Eu Não Sei Se Eu Faço Aqui Em Cima Ou Se Eu Faço Aqui Embaixo Acho Que Não Sei Aqui Vê Só A gente Vai Aqui Tipo Acho Que Pode Ser Aqui Embaixo Até Aqui Já Tá Um Pouco Maior Esse Esse Negócio Aqui A gente Pode Remover Eu Acho Não Vamos Fazer Tipo Uma Uma base Aqui Mais ou Menos Eu Vou Puxar Quantos Blocos A partir Desse Um Dois Três Vou Puxar Sei lá Quatro Cinco Seis Sete Será Que Tá Muito Acho Que Esse Tá Muito Mas Vamos Ver Qualquer Coisinha Quebra Aí Pum Vamos Sair Daqui E tal Ui Que Sujo Não precisa Cair Agora Aí A gente Pode Nem Acho Que Nem Precisa Colocar Aqui Bota Meio Bloco Acho Que Já Deixa Eu Pegar Uns Meio Blocos Aqui Se Eu Colocar Aqui Os Mobs Já Não Tem Possibilidade De Ponar Isso Que Depois A gente Pode Jogar A Água Assim Sem Problema É Só Para Ter Uma Uma Proteção Zinha Aqui Pronto Aí Basicamente Deixa eu Ver Aqui Se a gente Colocar Dois baús Aqui Na verdade Será Colocar Tipo Do ladinho Assim É Acabou Meus baús Já Mano Para a gente Malocar Dezessete baús Acho que Não vai dar Não Deu Deu Cinco Cinco baús De lado Tipo A gente Vai Chegando Aqui Né É Ou Então Dá Para Deixar Desse Jeito Deu Quanto Agora Cinco Sete Dez São Dezessete Por enquanto Deixar Dez Assim A gente Vai colocar As placas Coisadas Tem dez Tem onze Três Cinco Onze Três Cinco Ah é É três Em cada lado É Tá certo Então tem onze Acho que a princípio Tá bom Eu puxei quantos blocos Mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Puxei Sete Então Vamos puxar Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tipo assim Qualquer coisinha a gente modifica depois Mas Eu acho que Não Vou ter que tirar essa água daqui O que? Vê aí Como é que pode ficar Pra ficar o negócio realmente bem Mais específico pra gente Colocar isso aqui Acho que aqui se eu tampar já tá ok Dá pra tirar esses dois Que Sai a água A gente tira isso Acho que na verdade dá pra tirar isso aqui também Vai vendo aí Tipo Mexe lá no outro lado Que no outro lado já tá Tecnicamente pronto Vê aí uma forma pra que E deixe mais Bacaninha e tal Acho que eu achei um jeito Que vai acabar Me dando Pra outro Ó Dá pra tirar isso Aí basicamente Aqui é onde vai ficar Essa Essa paradinha Aí eu acho que Basicamente a gente pode Fazer isso aqui Que é mais uma proteçãozinha Depois a gente vai cobrir o teto Vai colocar Água né Que é Uma proteção específica Pronto Basicamente a gente vem aqui Pô Mata Consegue um pouquinho de XP Como no caso A gente vai precisar também Proteger essa linhazinha Daqui de cima Colocando água Então eu vou ter que fazer Uma proteção Aqui em cima Meio que Eu acho que É só Puxar aqui um teto Aqui por cima Mesmo Lembra que Não dá pra colocar Os 17 específicos Ainda não Que a gente não tinha Coisa suficiente não Cara Eu acho que Se eu usar meio bloco Vai ficar muito mais barato Então eu vou Como? Qual jeito? Aqui ó Ah O negócio do baú Não então Pode ser E aí basicamente A gente tem todo esse espaço Aqui Vai ficar tranquilo Só Deixa eu Arrumar os slabs Aqui Mais né No caso Só pra gente Tampar esse teto Colocar água E ver como é que Exatamente vai ficar O bagulhão Ah Pera aí No caso Acho que eu tenho que Colocar aqui Eu acho Não sei Porque acho que Se eu colocasse Do outro lado Doiria A água Não escorre Eu acho Ai caramba Eu tô com Puta de um cagaço Ficar trabalhando aqui No 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 void É chato E Perigoso Pronto Aqui a gente já consegue É bom que Se a gente conseguir Aqui ó Deixa eu colocar Deixa eu colocar Esse negócio Aqui na mão Pronto Consegui Colocar O meio bloco A ideia Depois é substituir Esse meio bloco Por É Como é o nome Ode Esqueci o nome Agora Pronto Tá no caso Tipo Tem quanto aqui Tem dois Quatro Seis Oito Dez Acabou os baús Foi É Então Tira um pouquinho De lá Bota Tipo Um pouquinho Mais pra cá Que no caso Aqui tem Dezessete Né Que isso Por que Que o Zenderman Tão puto Oi Dois Quatro Seis Dez Dez Vai ter que buscar Precisa de sete No caso Seria mais Quatorze Baú Tá Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Esse bagulho Velho Meu Deus Porque como a gente Vai colocar água Em tudo aqui A gente tem que colocar De uma forma Acho que Aqui ó Já é uma altura Bacana Já pra Ir adicionar Nesse negócio Por conta De que Tipo assim Eu acredito Que a água Ela não vai Passar Por aqui Pelo menos Eu acho Então Deixa eu Coisar Isso aqui Tudo Caso ela Passe Porque a gente Não vai usar Tocha Nem nada Então Vai ser Tranquilo Deixa eu Colocar aqui O balzinho Tá abrindo Normal Deixa eu tirar Esse balzinho Daqui Ó Eu acho Velho Que tem a possibilidade Sim dele Passar por aqui Então eu vou Adicionar Essa outra Layerzinha Aqui ó O problema Que eu não tô Com tanta Slab aqui Mas por sorte Tem bastante bloco É só eu Craftar E já era Por conta De que A gente Vai fechar Isso aqui Tudo Pra poder Fazer com que Nenhum Enderman Teleporte Aqui pra baixo Meu negócio Tá lá Embaixo Então vamos Simbora Pegar aqui Um pack Logo Acho que ainda Não vai ser Suficiente Pra ser Sério Mas acho Que Acho que Vai dar Bom Pronto Ficou mais ou menos Nessa altura Eu não sei Se a água Vai Passar Pro lado Opa Pro lado De cá Assim mais ou menos Eu espero Que não Na verdade Pronto Ó Eu acredito Assim A ideia É que Aqui Já seja Colocar um blog Aqui ó Aqui já seja Suficiente Pra Nenhum Coisa Vim Encher o saco Basicamente Ó Esse negócio Aqui ó Pode ser Tirado Ih Caramba Me Mas beleza Dá pra gente Colocar algum Bloco Aqui em cima E aí Vai parar De correr A água Aqui embaixo A gente não precisa Se preocupar Por conta De que tá É Muito mais De boa Eu acho Tá Deixa eu ver aqui Que eu nem Lembro Onde é que eu tenho que Isso aqui Eu posso Quebrar Pronto Ele pode Ficar mais ou menos Desse jeito Eu acho É A partir Do bloco Do lado Então tem Esse aqui ó A partir Desse a gente Já pode Providenciar É Embaixo É em cima Acho que é em cima Vou imaginar O mapa O mapa Principal Dele Ah Tá Depois Quando a gente For colocar Acho que eu vou ter Que tampar Aqui também É porque eu não sei Por que o outro lado Não tem isso Ó Na verdade o outro lado Ele tem Mas eu não sei Por que aqui Tá coisado É vai Coloca aqui Acho que já Já deve ser suficiente Já ó Vamos embora Depois Porque assim Em questão de Tacar água Não é nem tacar É só Abrir essas porteiras Aqui Que vai vir água Pra caramba Ah Botei errado Tá Deixa eu Como é fazer Pelo outro lado Aqui Que o outro lado É mais tranquilo Da gente conseguir Fazer essa Essa paradinha Aqui Pronto A gente já tá Quase Providenciando Ele falou Que sábado Agora Vai matar O Ender Dragon Que eu tava falando Mano Tem que vir aí Pra matar logo Esse Ender Dragon Pra gente ter Acessar o The End Por conta de que Uma coisa Que é muito Necessária Hoje em dia É a Elytra Aí eu falei Não Vou ver se sábado Agora Eu Junto a galera Pra matar Ah beleza Então Sábado Eu não vou poder Participar Porque eu vou estar Fazendo live Do exagerados Mas Mesmo assim É de boa Porque pelo menos Quando Eu entrar Pra poder jogar Basicamente A gente já Tá Como é que eu vou fazer Pra descer Aqui agora Mano Aí Desci Beleza Deixa eu fazer Mais Tô aqui Pronto Agora a gente Só vem Tampando Essa partezinha Daqui E acho Que dá Pra puxar Pra cá Também Eu acho Que a água Não vai passar Por aqui Não Eu acho Não sei E aí A gente Na verdade Acho que aqui É Acho que não vai cair Não Tipo aqui Não tem nem como Enderman vir A gente só consegue vir Se for Agachado Tanto é Que eu vou até Colocar um negocinho Aqui Pra proteger Da gente Não ficar andando Aqui agachado Sem querer E acabar caindo Pronto Só que o problema É que eu acho Que depois Que eu fiz Isso aqui O negócio Agora vai vir Água Então deixa eu Puxar mais Ainda Coloca aqui Assim E acho Que já Tá bom Já Deixa eu Vim Pro lado De cá Não Aqui Já tá Aqui já tá Tecnicamente Protegido Pronto Aqui em cima Eu acho que isso aqui É 3 de altura Né velho Deixa eu Contar aqui 1 2 Não Só tem 2,5 de altura Os Endermans Não conseguem Vim pro lado de cá É Eu acho Não tenho certeza Eu acho que a gente Terminou Deixa eu quebrar isso aqui Agora a gente só precisa Lá em cima E providenciar De liberar aqui As porteiras Do negócio Pra poder Deixa eu ver Se eu vou conseguir Né velho Eu vou botar até O fogo de artifício Na mão E caramba Tá Vamos embora Por aqui E aí A gente chega lá Em cima E sai destruindo Tudo Trouxe o balde Não foi Pra coisa Tá Desceu a água Pro lado de cá Por conta De que ficou sem Ficou sem os blocos daqui Vamos tirar do outro lado também A ideia é colocar água Em tudo O problema é que Como a gente usou Slap Pode ser que dê bosta Mais ou menos Pra colocar água Da forma aqui Um pouco mais tranquila Por conta de que Em slab Acaba sendo Mais difícil De A água Ela tá descendo Vamos botar aqui Então Pronto Basicamente Se for pra gente Colocar água Vai ter que ficar Mirado aqui Pra cima do negócio Pra poder Eu acho Ficar Mais de boa É Acho que agora Falta só a água Pra colocar E aí já era Beleza Olha Tem umas brechinhas Aqui assim Mais ou menos Opa Aqui atrás Aqui atrás Acho que não vai Quando a água descer Aqui não vai Atrapalhar em nada Não Deixa eu ver Nem tão cedo Nem tão cedo A gente vai vir Aqui pra fazer isso Porque Não é algo Que é necessariamente Preocupante Do tipo Nossa Se eu não fizer isso Nunca mais Não Não É que a gente Não precisa Realmente se preocupar Eu tava vendo Acho que essa parede aqui A gente vai remover Que é pra Deixar o bagulho Mais certinho Beleza Ó aqui O resto Pra que as águas Elas não escorram Ali pra baixo Porque senão Ferrou Deixa eu jogar Essas enderperas Lá fora aqui Mano Se tem uma coisa Que eu não posso fazer É morrer Não posso morrer Que Não é bom né Morrer Eu tô Cheio de item aqui No meu inventário Morrer Pra que É Aumentar só uma Mais uma kill só Né Tamo só esperando Fer chegar aí Com os baldezinhos Que eu acho que Vai dar meio bosta Mais ou menos Ou colocar o balde Mas Mas não tem problema não Depois a gente Depois a gente Arruma aí Alguma outra Alguma outra coisa Tem que dar E aí a ideia Que a gente tá fazendo isso De trazer esse negócio Pra cá Pra quem não sabe É que a gente vai colocar Um balzinho Né É Do tipo assim Vocês sabem que Quando a gente vai Comprar encantamentos Um na área do outro Que cada um tem Dividido 17 Encantamentos Pra cada um Né Fora o remendo Escorreu água Vê aí exatamente Né Que Qual é a coisinha Eu já tampo aqui por cima Tô aqui em cima Olha aqui Tem um Tem um É só ir seguindo aí Nessa direçãozinha Da água Onde tem a parede E depois tem uma subidazinha Ah Chegasse aqui Pronto Agora é só Dar um jeito De conseguir água Infinita Pra poder ficar Colocando aqui Os bagulhos A água Não cai Sabia não Bugou não Tira a água Onde tu colocou Cadê o balde Porque ele fica Na slab Você sempre tem que clicar No bloco Esse é o que eu tô falando Que pode ser que dê problema Quer ver só Se tu pegar Ué Ah Quer ver só Tipo assim Eu pego a água E eu vou tentar Adicionar aqui Direto na slab Ele não adiciona Eu tenho que clicar Na parede Pra ele escorrer a água Pro outro canto Específico Mais ou menos Do tipo Eu não sei se Se a gente colocasse Água Não pode clicar No negócio Não vai clicar na parede Eu não sei se Tipo Se a gente colocasse A água No Olha aí Vai ficar tudo Bugado aqui Opa É Já coloquei Agora já Eu consigo pegar Água infinita Daqui Acho que não Tá Deixa eu colocar Pro lado de cá Vou colocar Aqui É logo Onde eles estão E aí basicamente Tacando água Tudo aqui em cima Rezando Pra que enquanto Chega lá embaixo Não tenha água É escorrendo Vou pegar mais Uns baldezinhos aqui Só pra Adiantar Fica colocando Desse jeito É chato demais Era pra eu ter Me ligado E não ter colocado Meio bloco Pra Pra fazer esse bagulho Acho que o negócio Que eu vou ter que fazer Realmente é isso É pegar Um bloco Adicionar Providenciar Colocar Caramba Caramba Tá complicado Olha isso Não vai Pagulho chato Cara Olha isso Não vai Caramba Adiciona aí Olha Se eu adicionar Água aqui Ele não vai Beleza Tô tentando ver Como é que eu vou Fazer aqui Com o meu Olha isso Fica uns buracos No meio do caminho Mas porque Depois que eu tiro O bloco Às vezes a água Não volta Dentro da água Ah Na correnteza Ah Entendi Acho que eu tô fazendo Cagada Ou não Beleza Tá Dois Três Pronto Faltar só esse pedacinho Daqui Né Aí Coloca A água Aqui No bagulho Da correnteza A correnteza Foi quase Tudo Faltou Uma desgraminha De um bloco A gente vem Adiciona aqui Deixa eu ver Ó Tem água Em tudo Aqui Faltou um Bloco Aqui Mentira Tá Aqui Aqui Também Acho que O outro lado Também Acho que GG Pronto Agora só Precisamos Descer Pronto Pronto E aqui Escorreu De onde Ah Aqui é mais tranquilo Fez isso aqui Pronto Aqui Aqui também É fácil Deixa eu Remover Os de baixo Aqui E aí Dá pra tirar Isso aqui Agora Eu acho Na verdade Nem lembro Mas Aqui ó Pra tirar Isso aqui É só fazer Isso aqui Que Tá tudo Certo Já Caramba Água Para de ser Chato Água Chato Cacepo Pronto É só Remover Tudo aqui Agora Vou remover Da parede Aqui também Na verdade Isso aqui Eu não posso Remover Tudo Deixa eu ver É Eu acho Que eu só posso Remover Até aqui Basicamente A não ser Que eu queira Tirar o de baixo Aqui Assim E aí Eu tiro Aqui Ah Mas tem Bloco Em cima Ué Escorrendo água Onde Aqui Só Vou pensar Que isso aqui É feito Isso aqui Ó E aqui Basicamente A gente chegou Aqui Pá 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 Pegou Aqui Os Coisas Deixa eu ver Se tem Mais alguma Coisa Alguma Coisinha Aqui Pra gente Arrumar Acho Que dá Pra adicionar Um negocinho Aqui Um negocinho Aqui E puxar Aqui Assim Só Pra Pronto Basicamente Chegou Aqui Tá Porra Tá cheio Basicamente Esse baúzinho Aí Depois A gente Transforma Ele Naqueles Ejetores Que vai Ficar Jogando Os itens Fora Não Hoje Que não É Na verdade A ideia É colocar Aqui Né Fica Aqui Tipo Botar Aqui Do ladinho Em algum Canto Por Contra De que Tipo Aqui Nesses Coisas A ideia Seria Só A gente Coisamento Então Por Exemplo Vou Colocar Em ordem Alfabética Pra Ficar Até Melhor Afinidade Aquática Afinidade Aquática Ixi Não consigo botar Aquática Tem que colocar Embaixo Afinidade Aquática Pronto Vai ser Assim Aí Basicamente Clicou Aqui Vai ter Livros De Afinidades Aquáticas Aí Vou Colocar Agora Alcance Eu Acho Que dá Pra Colocar Tipo Embaixo Em cima Embaixo Em cima Apesar Não Vou botar Reto Aqui Depois Bota Embaixo Afinidade Aquática Agora Vem Aqui Opa Alcance Não Acho Que eu Botei Errado Deixa Eu Ver Ah Não Tá Certo Condutividade Agora Condutividade Esquentamento É complicado Pra caramba Encontrar Mas Eu acho Condutividade O próximo É qual? Correnteza E durabilidade Correnteza Correnteza Durabilidade Força Fortuna Infinidade E risca Opa Tá errado Pronto Pronto A gente pode Colocar Aqui Embaixo Agora Sai Isca Lealdade Passos Gelados Lealdade Passos Passos Profundo Peso Pena Passos Profundo Explosão 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 Projétil Explosão 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 Respiração e sorte do mar. E pronto, basicamente consegui colocar todos os bagulhinhos, aqui ficam os livros, aqui algumas coisas, deixa eu coletar uns livros aqui, vamos pegar mais, 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 vamos pegar mais, e basicamente isso daqui velho, se vocês quiserem fazer também é só fazer né, e lógico, eu não sei que você esteja jogando sozinho aí não é necessário vocês repararem, mas é muito importante vocês fizerem um bagulhozinho desse próximo de um spawner boladão assim de XP, por conta de que você consegue ficar mais tranquilo nesse negócio. Olha, basicamente nenhum Enderman consegue ficar aqui pra cima e tal, tudo zero bala, a única coisa que a gente ainda vai precisar organizar realmente é esse baúzinho aqui, deixa eu ver, pra jogar aqui os itens fora, dá de boa? Não. Vai ficar sempre um pouco pulgado, a gente vem e joga aqui, que aí o negócio vai direto. A ideia vai ser tipo, por enquanto a gente poderia depois trazer, mas é, dá de boa. Deixa eu ver aqui quantos livros já tem, tem um pack 35, dá pra pegar mais, pegar tudo logo. Por conta de que isso aqui vai facilitar muito, né? Quando a gente tem que comprar os encantamentos, a gente tá gastando muito esmeralda, fiação 18, toque suave 10, 16 eu acho. Então tipo, isso custa uma quantidadezinha de esmeralda bem considerada. Tá, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Pronto, consegui. Basicamente a gente vem aqui e ficou mais ou menos dessa forma. A gente vem, pega um livro, pega lápis azul, chega aqui e vê qual encantamento você quer. A ideia sempre é tentar pegar no nível 30, porque geralmente é sempre maior o negócio. Ou você pode pegar pelo que realmente você quer. Por exemplo, eu desses daqui, eu acho que o melhorzinho seria a peso pena. Então eu venho e encanto. Venho aqui, mais outro livro, ó. Isca, proteção, ruína dos atrópodes. Proteção eu acho que é melhor. E aí o que que acontece? Isso foi até bacana ter dado dois encantamentos diferentes. Eu vou vir aqui no meu coisa, peso pena, peso pena, aqui. Eu clico no peso pena, eu guardo peso pena. Proteção. Eu não tenho proteção. Proteção contra explosão e proteção contra projeto. Então foi eu que encantei, mas esse livro vai pra cá. Basicamente a gente procura aqui o bagulho da proteção do fake, cadê? proteção aqui e adiciona o livro. E pronto. Basicamente a gente vai e continua fazendo isso. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, lealdade, acabei de pegar. Vamos embora. Lealdade é do meu lado aqui. A gente vem e adiciona o livro. Só que acabou o meu XP pro nível 30. Eu não consigo mais, ó. Julgamento, passo profundo. Saque, afiação. Eu acho que saque a gente já tem, né? Afiação e proteção contra projeto. Eu acho que afiação a gente já tem 5 já. Mas vou pegar afiação porque vai que a gente precisa depois. Durabilidade, perfeito. Durabilidade é mó caro lá. E aí vocês estão vendo, né? Que nossos XP estão acabando. Olha, esse daqui foi um problema, né? Eu vou aproveitar já pra... Basicamente, como vocês viram, a gente pegou pela durabilidade. Então a gente vai vir aqui e vai colocar a durabilidade. Mesmo tendo o encantamento de proteção junto, mas a gente pegou pela durabilidade. Então a gente vem e coloca. Afiação. Afiação não é comigo. Então a gente vem pro outro lado, pro time vermelho e procura aqui a afiação. Como o do fake não tá em ordem alfabética, a gente sempre tá lascado pra ficar procurando. Mas... Vamos sempre ter que dar um jeito de... Tá não. Como é que... Que arrumação é essa? Afiação... Ah, tá! É tipo... Me... Me dá tipo chapô, chapô... É... Em cima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo... Em cima, abaixo... Me... Ó, passos profundos... Passos profundos aqui... Vamos embora, ó. Acabou o XP! Vamos embora aqui, ó. Dá uma cipuada... Outra cipuada... Outra cipuada... Mais ou menos aqui assim... Sai, retardado... Eu botei remendo no coisa, ainda não. Tem que adicionar. E aí o único problema é só esse aqui, ó. O tanto tem da perola que a gente tá acabando conseguindo, né? Olha, é o câncer. O câncer? Tá, esse aqui não. Pronto. A ideia é, principalmente, você ficar por aqui assim e tal... Mas você consegue, né? Ficar andando pra cá pra poder matar eles... Mais bagulho. Acho que antes a gente não podia mais ou menos. Ó, esse é um problema. Vocês viram, ó. O Enderman, ele tava conseguindo me bater. Então, esse é um... Problema que a gente tem que cuidar depois. Nem sei. Só vendo. Pronto. Chegamos ao nível 30. Já é suficiente. Agora vamos voltar aqui, ó. E... Chama, durabilidade... Eu vou pegar a durabilidade que é... Bem mais importante. Força, durabilidade de novo. Pega a durabilidade. Afiação, proteção e proteção. Vamos pegar aqui a proteçãozinha. Carga rápida, proteção e julgamento. Vamos pegar julgamento que... Nenhum deles é legal. Deixa eu guardar aqui um pouco do livro. Guarda esse negocinho aqui. E vamos lá, ó. Julgamento. Julgamento não é comigo, é com o fake. Então... Vamos ver aqui, ó. Julgamento aqui embaixo. Julgamento. Estamos com proteção aqui também. Vamos embora, ó. Proteção. Adiciona a proteção. E... Juntou duas durabilidades. Ah, Jimmy, mas por que vocês têm uma bigorna aqui? Basicamente, se a gente já quiser adicionar... A questão da durabilidade, por exemplo, aqui, ó. Tenho três durabilidades 1 e uma durabilidade 2. Se por um acaso eu quiser colocar as durabilidades uma junto da outra... A gente só vem, usa a bigorna e faz. Precisou de XP, ó. Dá uma cipuadazinha aqui. Coleta um pouquinho de XP. E aí dá tudo certo. Basicamente, essa é a ideia da gente ter feito isso aqui. Porque a partir de agora a gente vai conseguir fazer os nossos encantamentos e coisas. Eu acho que a gente pode aproveitar já pra fazer isso hoje. Que esse negócio tá ficando chato. Meu inventário tá lotando muito rápido do Ender Perla. Eu tô pensando da gente já ir pegar o... O negócio lá. Pra poder fazer um jeito de jogar esses itens fora. Por conta de que, né, como dá pra ver, meu inventário tá ficando lotado muito, mas muito rápido. Deixa eu entregar os baldes ao fake. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ainda tem um packzinho distante de livro. Eu vou colocar meio pack aqui. Pra depois transformar nos livros. Aqui, ó. A gente tem algumas coisas. Eu posso até guardar realmente algumas coisas aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Tá. Por enquanto, só isso aqui já tá bom. Eu vou jogar esses itenzinhos aqui fora. Acho que eu não sei se eu posso a partir daqui assim, ó. Ficar jogando. Porque a ideia é... Os itens, né, eles vão entrar dentro de um baú. E a gente já vai fazer com que ele possa jogar os itens fora. A gente vai precisar de, tipo, observadores, observadores. Já é suficiente pra ele ficar dando tiquezinho. Eu quero ver se eu trago também uma alavanca. Eu vou tentar pegar, acho que quatro. Basicamente deve ser suficiente pra o que eu tô pensando em fazer. Dois ejetores já deve ser suficiente também. Duas alavancas. Porque assim, os observadores, se você colocar ele um virado pro outro, eles ficam dando tiquezinho. E aí você só faz com que o ejetor ele receba esse tique. Então é mais tranquilo. Eu vou trazer dois porque um é quando a gente pegar o negócio, eu acho. Só por garantia. Depois eu posso guardar os itens de alguma outra forma. Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns blocos. Vamos embora pro lado de cá. No momento eu ainda não tenho o encantamento de Velocidade das Almas. Então a gente não consegue andar rápido aqui por cima da Terra das Almas ainda. Mas um projeto em um futuro que a gente tá providenciando é de fazer uma areazinha, né? Pra segurar uns piglins, pra poder providenciar de obrigá-los a nos dar itens. Só que, lógico, né? Em troca dos itens de ouro. Como a gente não tem muito ouro, né? Eu, particularmente, eu tenho um packzinho e pouco. Tem esse bloquinho aqui que eu encontrei e tal. Mas não tem muito, não. Olha, essas lajes aqui a gente pode usar lá no negócio, eu acho. Na verdade, não. Acho que eu já finalizei tudo, não sei. Porque, se não me engano, parece que eu já coloquei em tudo. Falta só das escadas. Tenho certeza, não. Mas o que realmente eu vim fazer aqui... Deixa eu pegar esse aqui também. Porque eu já adiciono um bagulho. O que eu vim pegar foi alavanca. Então são duas alavancas pra gente poder... Pra gente poder fazer o negócio. Certo? Duas alavancas. Eu já tenho alavancas. Espero que não. Porque se eu tivesse, eu só fiz gastar. Aí agora eu preciso de dois... De quatro, na verdade, um negocinho desse. Como eu já tenho três aqui, vai ficar faltando só um. Então a gente pega aqui, ó... Pedra. Pega... Quartzo. E pega redstone. E faz aqui um observador. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é o ejetor. O liberador é desse jeito. Pra fazer o ejetor, a gente precisa de arco. Arco, eu acho que eu não tenho, mas eu tenho linha. Então a gente pega aqui, ó... Três... Seis... Linhas. O problema ainda é o stick. Que eu não tenho madeira, eu tenho que arrumar. Mas eu acho que isso aqui... Deve ser suficiente aí pra gente fazer o stickzinho, né? Pronto. O arco é basicamente dessa forma, aqui assim. E... Vai ficar faltando uma madeirinha. Sacanagem. Ah, não. Ficou faltando, não. Achei que ia ficar faltando, né? Dois só. Que é suficiente aqui, ó... Liberador, não é o que eu tô tentando fazer. É o ejetor. Que é pra ele ejetar os itens lá pra fora. Então, pronto. Dois ejetores. Quatro observadores. Lá tem baú. Meio que... Acho que é isso. Será que eu preciso tomar alguma coisa? Acho que não, né? Redstone eu não preciso levar. Mas eu vou levar só pra garantia. Preciso mais de alguma coisa, velho. Eu tô tentando pensar aqui. Vê só. A gente vai fazer com que os itens do funil entrem no ejetor. E o ejetor jogue fora. Pra baixo. Não sei como é que a gente vai fazer pra colocar ele pra baixo. Mas vamos tentar colocar ele pra baixo. E aí a gente bota o tiquezinho pra ele ficar coisando. Tô levando a alavanca pra ver se a gente consegue parar com a... Com a coisinha dele. Eu vou levar dois tiquezinhos caso eu precise fazer tocha. E tá. Eu acho que por enquanto deve ser só isso aqui que a gente precisa, né? O negócio que eu tava falando sobre os piglins a gente vai fazer possivelmente na próxima live. Se der pra fazer nessa live a gente vê se consegue. Pelo menos dois piglins só. A gente tem que... O problema maior acho que é escolher exatamente aonde vai ser o lugar em específico, né? Por conta de que é meio que uma... Uma areazinha, né? De... De... Coisa que... A ideia é tipo como ele vai trocar proteção contra fogo. Vai trocar pedra negra e isso aquilo outro. Pra gente vai ser bem top. Que a gente acaba utilizando bastante. Mas... A gente tem que ver um lugar específico pra colocar. Até que seja fácil também de conseguir os... Os piglins, né? No bioma vermelho, ou seja, na área do fake é realmente muito mais fácil da gente conseguir. Sendo que... Fica longe, né? Então a gente tem que fazer num lugar que seja... Liberado pros dois conseguirem... Chegar num negócio mais tranquilão. Aqui eu ainda preciso melhorar bastante esse túnel pra... Adicionar o restante dessas terras das almas. Consegui também, por isso que é um dos motivos que eu tô falando sobre. Que é pra conseguir as velocidades das almas. Pra gente colocar nas botas de... Nederite quando conseguir. Caso consiga, não caso, né? Porque... A gente já perdeu tanto equipamento que... Usar ferramenta de diamante parece a melhor coisa possível. E aí basicamente aqui é uma paradinha, né? Ah, desmei os villagers que vocês já tem. Vocês vão matar eles? Cara, tipo... A ideia é que não. A ideia é que não. Por conta de que a gente vai acabar utilizando mais... A gente vai matar eles sim no futuro. Quando a gente conseguir... De fazer lá no spawn a areazinha dos bibliotecários. A gente vai fazer tipo uma construçãozinha no qual a gente vai colocar todos os encantamentos com os villagers. Fazendo uma trocazinha bem bacana, né? Não precisa ser de uma esmeralda. Olha o fake indo embora. É... E aí basicamente a gente vai só providenciar. É... Pra que quando fizer isso que eu vou colocar lá. Porque a ideia real mesmo é a gente ficar trocando com os villagers. Porque o que é que acontece? Aqui a gente consegue bastante XP. Aqui a gente consegue fazer os encantamentos meio que sem precisar ficar se preocupando com os villagers e tal. Sendo que aqui o problema é que a gente gasta livro. Que beleza. Dá pra fazer uma farm. Farmzinha de vaca, farmzinha de cana de açúcar. Consegue livro. Ah... Tipo... Acho que o maior problema seria um pouco da... Tá, agora ferrou. Deixa eu pensar aqui. Vamos ter que remover todas as pérolas aqui dentro do baú. Me ajuda aí a... A tirar. Eu vou usar o meu baúzinho de sorte do mar aqui pra tirar. Um pouco. Tá, a gente vai ter que esperar esse bagulho meio que esvaziar aí. Não tá adiantando de nada. O negócio tá voltando tudinho. Meu Deus do céu. Agora. Agora. Tá. Aí no caso eu tenho que tirar esse baúzinho. Né? Eu tenho que esperar esse baúzinho aqui. Ah... Não, pode tirar já. Tipo... É só pra... Tá, deixa ele quebrar. Ó, esse negócio aqui ele tá recebendo. O ponto é como é que eu vou fazer pra botar esse negócio virado pra baixo. E eu também nem quero perder ele, né? Ah... Deixa eu pensar aqui como é que eu posso fazer isso. Tá, eu tô vendo que tem água mais ou menos por aqui. Será que eu vou conseguir, velho? Ah, eu tô com medo. Pera aí, deixa eu ver. É, no caso era melhor botar no outro lado, né? Que aqui é nessa água onde eu vou botar esse velho. Coloca aí. Pronto. Tá. Não, eu botei errado. Ah não, eu botei certo. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Achei que eu tinha botado errado. Não, pronto. Ele já tá recebendo, ó. Já tá recebendo. Deixa eu tampar ele. E aí basicamente a ideia é só a gente providenciar dele ficar recebendo um tiquezinho. Como esse tiquezinho... Eu não sei. Ele bloqueia o pistão? O pistão não. O negócio foi esquisito. Não, então. Tipo, eu penso em colocar isso aqui. Será que ele não vai bloquear esses funis, não? Eu não sei. Eu tô pensando. Vai ficar esquisito se botar aqui. Eu tava realmente... Tá, vamos colocar aqui. Vamos ver se ele não vai bloquear o pistão. Se ele bloquear a gente... Pistão não. Ah, ah, ah. O negócio aqui. Tá, peraí. Se eu... Não. É pro outro lado que eu tenho que botar. Não. Esse... Mano, eu buguei. É. Esse é virado pra cá. E esse é virado pra cá. Ó. Ele já tá jogando fora. Sai de perto, né? Que aí não... Um testezinho que eu quero fazer é esse aqui. Não, não tá funcionando. Eu quero dar um jeito da gente poder parar com esse... Com esse tiquezinho aí que ele tá... Que ele fica mandando. Porque... Tá, o negócio que eu tô vendo é só não chegar perto. Porque senão ele vai ficar jogando na gente. Mas... Tá, vamos esperar. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Que eu só quero ver ele removendo o negócio mais rápido. Deixa eu ver aqui se ele tá removendo relativamente rápido. Porque é muita Ender Pérola que vai ser coisado pra jogar fora. Pronto. Aí. Agora ele já tá coisando mais rápido. Vamos começar a esvaziar mais ou menos esse baúzinho aqui. Ah. O único problema mais ou menos é que agora se a gente chegar muito perto aqui, ele começa a me dar os coisas. Eu acho que o que eu posso fazer é bloquear esse funil, né? É, ó. Basicamente, acho que dá pra gente deixar aqui, ó. Caso a gente queira parar com que esse... Esse negócio ou pare de receber ou... Deixa eu ver aqui. Ó. Basicamente, ele tá coisado aqui. Se a gente providenciar de colocar o negócio aqui, ó. Ele não tá mandando. Ó, ele não tá mandando nada porque o negócio aqui tá travado. Se a gente clica na alavanca, ele começa a mandar os itens pra cá. E aí, basicamente, a gente só adiciona aqui o bagulho e tá tudo certo. Eu trouxe dois aqui porque eu imaginei que a gente fosse precisar de mais, mas eu acho que com o tempo esse negócio vai diminuindo aí e a gente não vai precisar ficar mais preocupando, né? Acho que a única preocupação entre as... O que daria pra fazer até mais ainda era a gente colocar esse negócio lá pra baixo. Tipo, tiraria esse funil daqui, colocaria ele virado pra baixo e adicionaria esse negócio mais pra baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Toda vez quando a gente chegar, a gente vai ver isso aqui, mas que... Sei lá. Eu não sei. Eu tô pensando realmente, velho, em fazer isso. Tirar esse funil, colocar ele virado pra baixo e a gente colocar esse negócio pra baixo e fazer a ligaçãozinha. Que aí ficando embaixo, ninguém vai conseguir ver. O único problema é que a gente não vai ter acesso a esse... A esse funil, esse... Esse negocinho aí. Por conta de que a ideia de ter acesso a ele é pra quando a gente estiver matando os Endermans, a gente conseguir um pouco de... Vai conseguir um pouco de Ender Pérola. E aí, basicamente, a gente só providencia de... Clicar e jogar fora. Vou deixar aqui mesmo, tá bom. É, por enquanto, vamos deixar aí. Depois, qualquer coisa aí no futuro, a gente pode... Coisar. Agora, só questão de tempo. Na verdade, acho que dá pra acelerar esse negócio. Ó, me ajuda aí a esvaziar esse negócio. De ver, usar o tickzinho. Vamos jogar fora aqui. Que é até muito mais rápido, né? Pronto, aqui ó. Tá vazio, sorte do mar. E aí, a ideia que eu tô falando é essa aqui, ó. Chegou aqui, deixa eu até aproveitar e coisar minha picareta. Chegou aqui, deu uma porradinha. Consegui, ó. Porque sem querer, velho, você vai conseguir a esmeralda. A esmeralda. A esmeralda lá. Ah, queria eu. A esmeralda. A... Ender Pérola. Então, tipo, você pôr, matou aqui, ó. Ele vai dropar lá embaixo. Basicamente. Sendo que tem a possibilidade de você coletar alguns. Fora que vai ter alguns que vão ficar meio por fora assim, ó. Do negócio e tal. E aí, você só chega aqui, adiciona no ejetor. Tomando cuidado pra não adicionar nenhum outro item. Né? Você tem que certificar de que realmente você tá adicionando o... coisa. O negócio tá travado, né? Deixa eu destravar ele. Tá. Destravei. Deixa eu ver se ele tá... Acho que ele agora tá mandando. Pronto. Esse negócio aqui, a ideia é que ele fique desse jeito. Porque se a gente quiser travar esse negócio aqui. A gente consegue travar ele sem problema nenhum. E basicamente é isso. Chegou aqui. Pegou um lapisinho azul. Pegou um pouquinho de livro. A gente ainda tem 32 estantes de livro. Só precisa do machado pra tirar as estantes. É... Pra tirar o livro das estantes. Só que a gente tem um pack 56 de livro por enquanto. Eu acho que nem tão cedo a gente vai precisar se preocupar com esse negócio. Graças ao fake a gente tem bastante lápis azul. Então, acredito que lápis azul também, por enquanto, não vai ser algo que a gente vai precisar em grande urgência. Né? Ah... Tá. Eu acho que eu vou cair de servidor. Porque... Eu não tô conseguindo abrir o baú. Ah! Imaginei que isso fosse acontecer. Contanto que a live não caia, pra mim tá tudo certo. Vamos embora voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o baú. Beleza, ó. Tamo com três, quase seis packs de lápis azul pra gente poder fazer os encantamentos aqui. Então, a ideia é essa, né? Vamos agora providenciar de encantar pelo menos um encantamento de cada um. Basicamente, pra mim falta esses daqui. Então, vamos tentar encantar um de cada. Consegui, na verdade, né? O encantamento. Vou pegar trinta e dois livros. E vou pegar um packzinho desse negócio aqui. Com o XPzinho que eu tenho, eu acho que eu devo conseguir suficientes. Pra gente poder fazer o negócio. Ó, eficiência quatro, ó. Basicamente, coisa que a gente já gastava lá com o fake por não sei quantas esmeraldas. A gente acabou de conseguir aqui no livro. Agora a gente só precisa pagar uma. Né? Pra poder fazer isso. Ó, perfuração. Eficiência, de novo. Lembrando sempre, os livros de eficiência não é meu. É do fake. A gente só vai lá e coloca no negocinho dele. O problema é que tá pra mim, velho. Tá ruim pra caramba o... O bagulho aqui. Eu tô colocando. Encantamento demora pra aparecer e... Força, eficiência, ruína dos atrópodes. Tá, deixa eu colocar logo o bagulho aqui no outro lado. Ó, tem a fiação e eficiência. A fiação aqui embaixo. A fiação acho que é o encantamento que mais a gente vai conseguir. É... Por conta de que realmente tá bem... É bem mais fácil quando a gente tá encantando os bagulhos encontrar a desafiação. Agora a eficiência tá aqui. Caramba, tio. Pronto, aqui. Eficiência. Agora a gente tem uma eficiência 4 aqui. Que no futuro a gente pode transformar em eficiência 5 pra colocar na nossa coisa. Só que... Pô, Disney. Então, se tu acabasse conseguir a eficiência, por que que tu não pega e já coloca na tua picareta? Por conta de que eu não tenho dinheiro aqui comigo, né? O dinheiro é a esmeralda. Basicamente, como eu não tenho uma esmeralda pra poder fazer essa compra, né? Da eficiência 4. Basicamente, eu tenho que deixar aí até eu conseguir o dinheiro. Essa é a ideia. É... Como a gente precisa de um livro, ó. Ruína dos Atrópodes tá com quem? Ruína... Eu acho que tá com fake. É... Ruína dos Atrópodes tá com fake. Porque como eu falei, a ideia é ver se a gente... Aí, ó. Ruína dos Atrópodes eu acho que já tem, já se pá. A ideia é conseguir um encantamento. Aí, Ruína dos Atrópodes não tem. Vamos pegar nível 30 pra encantar. O que eu acho que tá acontecendo ou tá caindo deve ser bem o... O... Essa farmzinha aqui, velho. Tanto de item que tá sendo jogado fora ou algo do tipo. Olha isso. O tanto de XP. Deixa eu ver aqui, ó. Gráfico, animação, time mínima. Taxa de chunk. Eu vou botar pra 2 chunk pra ver se o negócio para de... De coisar, ó. Acho que até melhorou um pouco. E aí, uma coisa que... Dá pra fazer sempre, pra se ligar, pra não ficar deixando. Porque assim, mesmo a gente tendo esse negócio aqui, pode ser que ele acabe não... Conseguindo esvaziar o negócio 100%. Basicamente, sempre que a gente vê que as coisas tão ficando muito ainda, a pérola em cima... A gente providencia de ou jogar o negócio manual ou então... Dá uma moralzinha aqui pra colocar um pouco de enderpearl lá dentro do ejetor pra ele jogar fora mais tranquilo. Cara, meu... Tipo, melhorou um pouco, mas mesmo assim ainda tá bem complicadinho pra mim aqui. Deixa eu só... Aqui, Ruína dos Atrópodes. Vamos pegar. Vamos embora adicionar aqui, ó. Ruína dos Atrópodes. A ideia é pegar um de cada encantamento. Então, antes de encantar, a gente sempre dá uma olharazinha. Por exemplo, ó. Força e repulsão. Deixa eu ver aqui, ó. Repulsão. Tá aqui com fake. Não tem nada. Vamos pegar a repulsão. Oxê! Um Enderman aqui embaixo. Eu acho que isso aqui é 3 de altura, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Verdade. Então, se a gente colocar meio bloco... Se eu colocar meio bloco aqui... A ideia é que eles não spawnem, né? Deixa eu ver aqui se tem 3 blocos também. 1, 2, 3. Se a gente colocar aqui, eles já não vão mais spawnar. O único problema é só isso aqui, né? Que aí a gente não consegue passar aqui pra baixo. Mas é que, né? Não é legal isso. Então, deixa eu tirar aqui a escadinha. E vamos colocar ela aqui. Não. Na verdade, deixa eu... Tirar as escadinhas daqui. A gente providencia de adicionar meio bloco. Ó. Meio que a gente consegue ainda passar e... E tá tudo certo. Coloca uns meio blocos mais ou menos aqui assim. Eu acho que não tem mais 3 de altura. Aí, ó. Não dá mais pra colocar 3 blocos. Acho que agora já dá tudo certo. Eu vou aproveitar e fazer, tipo, até uma bordinha assim. Mais ou menos. Pronto. Dá pra deixar o negócio mais ou menos aqui desse jeito. E acho que tá tudo certo, ó. Qual é a coisinha? Vê. Chegou aqui. Viu que tem muito providencia de tacar o bagulho pra cá. Ó. Aqui tá cheio de Ender Pérola. Como ela é colocada de 1 por 1, ó. Dá pra ir colocando um pouco mais manual aqui o bagulho. Que... Acho que dá tudo certo. O que foi? Ah. Beleza. Falando nisso, tem que adicionar o baúzinho aqui. Deixa eu... Vou colocar aqui. Ó. Toma um baúzinho aí, ó. No caso. Coloca lá no teu também. E aí eu vou colocar a esmeralda aqui. Depois eu... Deixa eu pegar aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Pagamento. Pronto. Pronto. Tá aí basicamente. A gente chegou aqui. Né. Comprou. Quis comprar o bagulho. E aí já adicionando. Na verdade eu vou devolver essas esmeralda pro fake. Por conta que aí eu já aproveito e compro a eficiência que eu tô precisando pra minha... Picaretosa aqui. Cadê o teu baú? É esse aqui, é? 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 É esse aqui mesmo? Do lado do coisa? Então tá aqui. Eficiência. Vamos embora aqui. Eficiência é 4. E aí a gente vem aqui. Pega a picareta. Eficiência. Agora a gente tem a nossa picareta boladona. Né? Ahn... A nossa suave origi... Eita peste. Agora eu fiquei com 10 níveis de XP só. Vamos embora pegar nível 30. Que é pra dar continuidade aí com os bagulhos. Cara, eu tô ficando um pouquinho incomodado com esses... Que esses baitolos não conseguindo atacar, gente. Eu acho que eu vou substituir esse negócio aqui também por... Slab. Tipo, nem vai esconder mais os... Funis, mas pelo menos... A gente vai... Não vai conseguir mais ser atacado por eles. Ó, tá. Dá pra fazer esse negócio aqui tranquilão. Ficar indo... A gente só não precisa ficar indo muito pro lado de cá. Deixa eu tirar esse aqui também. Pronto, aí ó. Basicamente nessa areazinha aqui todinha. Dá pra... Matar os Endermen. E eles nem conseguem bater na gente. É só a gente não deixar, óbvio. Como spawnam muito o Endermen. A gente acaba tendo essa, ó. Dá até pra olhar pra cara deles ali. Pra atrair eles pro lado de cá. Olha, ó. Tá vendo? É isso que eu tô falando. A gente consegue muita Ender Perola quando eles, né? Providenciam de ficar dropando. Então a gente só vem aqui no Ejetor e coloca algumas Ender Perolas. Se tiver muita Ender Perola como tá aparecendo ali, ó. Em cima. Basicamente o ideal é vir aqui no bauzinho aonde tem a alavanca. Pegar as Ender Perolas que tá dentro. E ir adicionando dentro do Ejetor pra Ejetar mais rápido. Ou providenciar mesmo de... É... Jogar manual. Só pra não deixar o Montender Perola aqui em cima. Que senão vai ficar lagando pra caramba. Vota só mais um, beleza. Chegamos no nível 30. Vamos embora ver aqui. O que que eu tava querendo pegar? Eu nem lembro mais. Força E repulsão Foi repulsão que eu tava tentando pegar Vamos embora lá e colocar a repulsão aqui Contividade Acho que nem tem nenhuma lá Lealdade Lealdade, vou pegar lealdade Lealdade aqui comigo Eu já tenho? Não, eu já tenho lealdade Vamos ver outra aqui Lealdade, passo profundo e força Passo profundo não tem nenhum Não, tem um sim Passo profundo, força, força tá com Tá aqui, força a gente já tem alguns também Ou seja, qualquer um que eu pegar aqui Já vai ser bacana Eu acho que eu vou pegar O passo profundo Por conta de que eu acabo Ah não, é Vamos pegar passo profundo mesmo Vamos ver aqui, passo profundo de novo Eficiência, penetração Penetração, penetração É no fake Vamos embora aqui Penetração aqui Penetração, passo profundo A gente coloca ele lá pro outro lado E basicamente a ideia É a gente ir fazendo essas coisas Já pra ir adiantando Os Os negocinhos aí da gente O problema é que demora pra caramba Conseguimos já um encantamento muito bom aqui Só que dois Que é a fortuna Que é bacana pra multiplicar os minérios e tal Pronto Pronto, vamos embora pegar aqui Fortuna 2 Proteção 3 Respiração Respiração acho que não tem Vamos pegar Respiração Respiração Ah não, na verdade a respiração tinha 1 Fortuna não tinha nenhum Agora tem Falta bastante Deixa eu ver aqui Afinidade aquática Falta Afinidade correnteza Afinidade Afinidade Sorte do mar Passo gelado E isca Beleza, falta pouco aí pra gente conseguir Isca, acabei de arrumar aqui Nível 30 Vamos só Pegar um pouquinho de XP Mano, é tanta É tanta É tanta Ainda a repérola Que o bagulho não tá dando conta Sozinho Pronto, vamos embora Pegar isca, né Que é Encantamento que eu tava querendo Agora tem Ruína Fortuna de novo Das fortuna Eu vou pegar fortuna Alcance Eficiência e proteção vamos pegar proteção que é do fake vamos pegar durabilidade carga rápida, eu acho que a gente não tem carga rápida carga rápida, tá com o fake vamos dar uma olhada olha, carga rápida não tem nenhuma, vamos providenciar colocar a laça, primeiro deixa eu jogar proteção aqui dentro e esses outros é aqui no outro lado porque a ideia é pelo menos ter um um de cada coisa de encantamento, depois a gente vai melhorando cada vez mais, por exemplo, fortuna a gente tá com fortuna 1 e fortuna 2 a ideia é que seja o máximo, chegar logo a fortuna 3, durabilidade mesma coisa, e é por isso que essas coisas a gente vai ficar utilizando aqui a bigorna, por isso que a gente vai precisar também das bigornas pra poder fazer os negócios carga rápida carga rápida, acho que eu já peguei já, deixa eu ver não, ainda não, vamos pegar nível 30 pra colocar carga rápida lá e aí já ter eu tenho alcance alcance 3 vamos embora, a gente tá ganhando bastante XP aí mas eu não sei tá ainda ainda sendo um pouco mais lenta é bem esquisito sai pronto, chegamos nível 30 vamos pegar aí a carga rápida olha, veio carga rápida e lealdade né, lealdade é comigo carga rápida é do fake, mas como eu tava indo pegar a carga rápida, então a gente joga a carga rápida pra ele repulsão penetração acho que já tem já olha, penetração já tem um já na verdade pode sendo que pra você ter infinidade você não pode ter remendo no seu arco porque agora é uma escolha ou outra você bota remendo ou você bota infinidade infelizmente repulsão afiação vamos pegar a afiação eita peste veio a afiação alcance e perfuração vamos deixar a afiação que foi o que a gente tava vendo eu tenho respiração e impacto deixa eu ver respiração pra ver se a gente já tem algum ó respiração tem impacto impacto é lá no do fake vamos dar uma olhada pra ver se já tem impacto é aqui não tem então vamos pegar impacto esse aqui a gente tinha pego pelo afiação então vamos jogar pro fake aqui afiação pronto falta só mais um nível pra gente conseguir o pronto consegui já a quantidadezinha vamos embora no impacto tá veio impacto afiação e perfuração mas a gente foi pelo impacto então vamos continuar julgamento acho que não tinha julgamento vamos lá impacto aqui vamos pelo impacto e aqui foi o julgamento 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 a gente já tem na verdade e tem a eficiência sinceramente eu prefiro mais a eficiência do que o julgamento então vamos pegar e botar a eficiência aqui ó por conta de que quando a gente tiver uma eficiência alta já dá pra melhorar mais ainda outras partes de coisa afinidade aquática que se não me engano vai ser que a gente não tem ah não na verdade tinha mei ó alcance já tem condutividade já tem falta correnteza infinidade sorte do mar também tem correnteza infinidade é pra mim falta correnteza infinidade e passos gelados apenas correnteza infinidade e passos gelados ó consegui encontrar infinidade vamos nível 30 quinta Bora, porra, como é? Mano, falta pouco aí pra gente conseguir, eu acho que passos gelados a gente não vai conseguir tão simples assim com o coisa, pode ser que a gente nem, eu nem sei se tem, eu vou dar uma olhada depois pra ver se tem como pegar aí encantamento, porque tem alguns encantamentos, por exemplo, velocidade da exal, mas não dá pra você conseguir através da mesa de encantamento, você só consegue fazendo as trocas com os piglins, então tipo, tem alguns encantamentos que são meio exclusivos, que você só consegue com coisas específicas, e eu tô achando que passos gelados deve ser uma delas, então a gente já não precisa ficar procurando, curando, né, o passo gelados aí pra poder fazer a paradinha aqui, ó, vamos infinidade, vamos ver se tem mais algum outro aqui que a gente possa querer, ó, proteção explosão, é, tipo, vamos colocar aqui infinidade na paradinha, bora, baú, me ajuda aí, velho. Lembrando sempre, toda quarta e sábado, caso você queira assistir essa live aqui ao vivo, né, clica aí no link da descrição, que basicamente a gente consegue, a gente consegue ver vocês aqui presentes, né, conversando com a gente e tal, é sempre bacana, é sempre uma honra. Ah, cara, eu acho que, tipo, ficou faltando realmente só os passos gelados e... E a sorte do mar, sorte do mar a gente consegue no livro, só que sorte do mar... não, na verdade sorte do mar já tem, qual era o que tava precisando o outro? Ah, eu não lembro, eu sei que tava faltando mais ou menos uns dois, sendo que como, né, vocês tão vendo, eu já tô caindo bastante, a gente já conseguiu boa parte dos encantamentos que precisava, É, próxima live a gente pode, caso precise de algum encantamento, a gente só providencia ele correr pra cá e... e fazer esses bagulhos. Então, já vou lá pro negócio do... do bagulho já pra poder encerrar a live de hoje. Hoje foi uma live bem... é... bem tranquila, mais ou menos, né, por conta ali que a gente deu algumas coisinhas, mas conseguimos fazer basicamente o que a gente queria, né, Que foi separar aí as coisas do livro e... a única coisa que a gente precisa depois se preocupar é um pouco de... arrumar algumas outras bigornas, caso a gente vá precisar. E isso, automaticamente, já inclui pra conseguir fazer a bigorna, uma farmzinha de ferro, então... Se preparem aí que no futuro a gente vai planejar pra fazer uma farmzinha de ferro bacana, tranquilona também. Ah, próxima live, se tudo der certo, a gente já vai planejar aí em específico... é... olha aí, ó, é só isso pra vocês verem. A diferença de quem tem velocidade das almas no pé e quem não tem. Por isso que na próxima live, se tudo der certo, a gente vai fazer a farmzinha com os piglins lá. Dois piglins, por enquanto, já deve ser suficiente, porque como a gente não tem farm de ouro a princípio, a gente vai ter que usar os ouros que a gente minerou. Então, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai lá, bota dois, né, tipo... Uma coisa que eu tava pensando é que pode ser um de cada, mais ou menos, a gente não precisaria deixar junto, junto mesmo. Meio que o fake, por exemplo, ele mora no bioma vermelho, é o melhor bioma pra você conseguir os piglins. Já eu tenho uma certa dificuldade, mas eu posso dar um jeito de arrumar um zombie pigman lá embaixo na minha mina e tal, pra ver se eu consigo renomear ele, tranco, e aí bota alguma coisa pra ele ficar me dando os itens. Tipo, não é uma farm farm igual a galera faz, né, de colocar, injetou, vai ficar jogando aí. Bota não sei o que, e aí faz isso aqui. Não, é tipo, prender um piglin, dar um nome a ele pra ele não desespawnar, fazer um negocinho pra ele não ficar com raiva nem nada. Basicamente, a gente entrega o negócio, pode ser até manual mesmo, o ouro, e ele providencia de dropar os itens e já era. Basicamente, não tem dificuldade nenhuma pra poder fazer isso. Então, isso tudo a gente organiza na próxima live. Óbvio que não vai ser apenas isso. Na próxima live a gente ainda vai fazer algumas outras coisas, mas se você quiser assistir, né, se você quiser saber o que a gente vai fazer na próxima live, principalmente porque é o episódio 15, basicamente é só você continuar aí acompanhando, tanto aí o canal do YouTube, quanto aqui as lives ao vivo. Ao vivo é muito melhor do que pelo YouTube. Pra ser sincero, então, clica aí no link da descrição desse vídeo que você tá vendo pra acompanhar as nossas lives ao vivo. Lembrando que é muito importante você escolher um time logo, então tem time azul, tem time vermelho, você dá uma olhada nos dois pra ver qual que você vai querer escolher e você escolhe... Só que lembrando, né, ah, não, eu vou escolher time azul. Basicamente, a gente já tem dois do time azul aqui. Se for adicionando, sei lá, mais alguns, pode ser que você não tenha espaço. Então, às vezes, é bem importante também escolher outro time por ter uma liberação assim, né, não ter tanta gente, porque vai ser uma pessoa por time, entendeu? Então, eu falei, se o Moth tiver aqui presente e o do Fake também tiver presente, cada um entra. Se, por um acaso, tiver os dois, eu vou sempre dar preferência pros mais antigos, entendeu? Meio que se você acabou de entrar aí na live feito o Kaique, entrou na live a primeira vez, escolheu o time e meio que já vai querer entrar pra poder jogar, basicamente a preferência vai ser sempre do pessoal um pouco mais antigo, tá? Tem alguma coisa pra falar? Acho que não, né, Fique? É, acho que não. Na verdade, tem sim, que é uma coisa muito importante, né, que sexta-feira agora vai ter uma série nova, Survival City, com a participação minha, do Fake e o Estralo, né, basicamente depois a gente vai adicionar no comando exclamação parceiros o link do Estralo, vai ter uma exclamação Survival City também, e a Survival City vai ser mais fácil, entre aspas, pra vocês participarem, pra poder nos ajudar a conseguir alcançar esse objetivo. Se você quiser saber um pouco mais da série, sexta-feira agora, a partir de mais ou menos umas meio de meia, é bem possível que a gente já tenha começado. Quando voltar às aulas e tal, possivelmente a partir de uma e meia, uma e meia, um e vinte, que é a hora que a gente vai começar nas sextas-feiras, tá bom? Mas eu acho que é isso, então eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, vou indo nessa e falo...